Ele foi sim, ele foi simí, ele foi simí Ele foi nascer, ele foi simí Ele foi simí, ele foi simí Ele renasce e fez-se vir You are so good, you are so good He must be blessed, you are so good You are so good, you are so good He must be blessed, you are so good You are so good, you are so good He must be blessed, you are so good You are so good, 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 you are so good I am happy Amém.